Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a redação do Enem 2019. O tema de redação do Enem foi sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E eu trouxe esse tema para discutir um pouquinho sobre será que hoje em dia o cinema é democrático e o que será que a gente poderia fazer para ser? Eu cheguei na época da redação, em novembro, a escrever o que eu pensaria em escrever na redação. Eu não cheguei a escrever no papel para saber se dá o máximo de 30 linhas ou se dá mais, porque foi um texto bem longo. Como foi por WhatsApp, eu não sei como ficaria no papel, mas enfim. Para quem ainda não viu e quer ver, eu tenho outro vídeo falando sobre a redação do Enem. Eu vou deixar linkado aqui em cima e aqui embaixo para vocês. E eu falei sobre a redação do Enem 2017, que foi sobre educação para surdos no Brasil. E, inclusive, eu fiz o meu TCC da faculdade com esse tema. Está um vídeo muito legal, então se você ainda não assistiu, termina de ver esse vídeo e vai lá para o próximo vídeo para assistir o que eu achei da redação do Enem 2017. Ah, e se você quer que esse se torne um quadro do canal, eu comentando as redações, os temas de redação de vestibular, comenta aqui embaixo para mim, para eu saber que vocês estão gostando desses vídeos e deixem muitos joinhas. Então, para começar, eu queria levantar alguns pontos. Eu vou olhar aqui no celular, porque eu sistematizei aqui. E eu tive acesso aos textos motivacionais. E, com base neles, eu levantei alguns pontos, que foi que os cinemas estão dando lugar à TV e à internet por causa de, por exemplo, o YouTube, o Netflix, outras plataformas de streaming, os... aqueles canais fechados, principalmente os canais fechados, que passam vários filmes. Tem canais especificamente de filmes e aquelas coisas tipo o Now, da Net, que você consegue alugar filmes. O próprio YouTube tem uma ferramenta de aluguel de filmes. Então, com isso, as pessoas estão deixando de ir ao cinema para poder assistir de casa, né? Outro ponto é que as salas de cinema, elas diminuíram a quantidade de uns tempos para cá. E foram sendo concentradas só em grandes metrópoles, em cidades maiores, mais próximas à capital, o que acaba privilegiando uma classe mais alta da sociedade, que é quem mora nesses lugares. Um ponto bem interessante, que foi o que o criador do cinema não acreditava na invenção do cinema. E, hoje em dia, a gente vê como é grande esse ramo cinematográfico. E, por último, eu apontei que os textos trazem o cinema como forma de representar a vida em sociedade. E como forma de trazer algum tipo de identificação ou de representatividade. E aí, pensando em todas essas coisas, o que que acontece? Quando você tem um cinema que está localizado em um lugar específico, e aí, por causa disso, para pessoas específicas, várias outras pessoas ficam sem ter como acessar o cinema. E aí, se a gente for pensar, no tanto que é caro ir para o cinema, aí o cinema já está, no nosso imaginário, atrelado à comida do cinema. E aí você vai comprar uma pipoca e você dá, tipo, 30 reais em uma pipoca e um refrigerante. O que é um absurdo. E algumas pessoas vão ter acesso a isso, mas a maior parte não, porque a gente sabe que a maior parte da nossa população recebe menos de mil reais por mês. E uma pessoa de mil reais por mês, ela não vai gastar 50 reais em pipoca de cinema, entendeu? É absurdo. Pensando por mim mesma, eu só vou no cinema com o Carlos de vez em quando, porque o cinema daqui é barato, e a gente ainda acha caro. Por exemplo, comprar uma pipoca aqui. Quando eu fui para Guarulhos, uns tempos atrás, eu fui num cinema com os meus irmãos, A gente pagou 25 reais num balde de pipoca. 25 reais num balde de pipoca. 25 reais... Para quem não tem dinheiro, O que a maioria da população, 25 reais... Sei lá, 25 reais é dois meses de gás que eu pago, entendeu? 25 reais é... Um terço da minha conta de luz. Não faz sentido eu gastar 25 reais com um balde de pipoca. É um absurdo. Então... Os preços são uma coisa que afasta muito. E aí, como eu resolveria isso? De algumas formas. Uma é pensar em, sei lá, aquelas promoções que os cinemas já fazem, mas deixar uma promoção ainda um pouco mais em conta. Sei lá, um... Uma sessão por mês. Ou uma sessão por semana. Gratuita, com as comidas mais baratas. Ou em um preço simbólico. Tipo, sei lá, 5 reais. Porque uma coisa é você pagar 5 reais numa sessão. E aí, pensando que, geralmente, o cinema vai em família. Então, você vai gastar 20 reais. Sei lá, pra quatro pessoas. Por exemplo. O que você gastaria é pra ir uma pessoa só. Então, já torna um... Já torna o cinema um entretenimento muito mais acessível. Fazer aquelas coisas de cinema aberto em locais públicos. Por exemplo, aquelas coisas que tinham antigamente, que a gente vê nos filmes. Daqueles cinemas com aquelas telões enormes no meio da rua. Por que não tem isso hoje em dia pra quem não consegue pagar pra ir no cinema? Assistir uns filmes... Sei lá, não precisa nem ser todos os filmes que estão em cartaz, entendeu? Mas pega alguns filmes, talvez os filmes mais populares, assim, que mais pessoas assistem. Porque aí você entra numa coisa que é até uma lógica mercadológica, porque tudo isso tem a ver com o mercado por trás, né? E aí se você entra numa lógica mercadológica de que quanto mais pessoa assiste, mais pessoa vai assistir, porque essas pessoas que assistiram vão recomendar pra outras pessoas. E aí uma fala pra dez, pode ser que pelo menos cinco assistam. Então você já tá ganhando cinco vezes mais pessoas pra assistir. Então isso seria uma coisa que ajudaria muito. E aí se a gente for pensar até na coisa da representatividade, pensar que, por exemplo, o filme Pantera Negra é um filme que eu gosto muito dele. E que eu acho que ele traz uma representatividade, assim, muito poderosa pra população negra. De que nesse mundo dos milhões de heróis e que é tudo herói branco, tem um herói negro que é um dos heróis mais poderosos do universo, dos heróis... Ai, eu não entendo nada, né? Do que eu entendi, do que eu assisti. É um dos heróis mais poderosos, é um dos heróis mais ricos e que tem uma tecnologia muito, 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 muito boa num país que é africano e com aquelas mulheres que são as guerreiras e todas de cabeça raspadas. Então assim, tem uma representatividade muito grande de que você como negro, você também pode ser poderoso, você também pode ser, sei lá, ser forte, ser grande, você também pode ajudar as pessoas, você também faz coisas boas. Porque hoje em dia que o negro tá tão associado às coisas ruins, você vê um negro na rua e você já atravessa a rua com medo dele te assaltar e o tanto, a porcentagem da população carcerária que é negra e das populações periféricas e aí você poder mudar esse cenário pra olhar o negro como... O bom também, isso é muito bom pra aquela criança negra que acredita que o único futuro que ela tem é aquele que ela vê na realidade dela. E aí, pensando nisso, esses filmes, eles não chegam nessas populações, por exemplo. E pensa como seria tão rico pra essas populações terem acesso a filmes como esses. E pensarem que, por exemplo, ela pode ser um ator ou uma atriz também. Ela também pode conseguir subir na vida e acessar um nível socioeconômico maior. Aquelas mulheres, pra mim, Jesus amado. Eu tenho vontade de raspar a cabeça desde que eu vi aquelas mulheres. Elas são, pra mim, elas têm uma coisa assim, elas são tão poderosas. E aí, pensar pessoas negras, carecas como elas, poderem ver isso e se sentirem representadas é muito valioso. Pode ajudar muita gente. Então, esse é mais um ponto. Além de que, nessa coisa de você proporcionar cultura, na forma, nesse caso, na forma do cinema pras pessoas, também tem uma coisa que é a da educação. Porque, trazendo pro meu lado, tem várias pesquisas que mostram que quanto mais capital cultural a pessoa tem, mais sucesso ela tem na escola. E o capital cultural nada mais é do que todas essas outras coisas que elas fazem pra além da escola. que tem a ver com o tipo de cultura que ela tem acesso, as viagens que ela pode ou não fazer, o tipo de música que ela ouve. Tudo isso tem a ver com o que ela vai trazer pra escola. E dar acesso ao cinema pras crianças, eu acho que seria uma forma até de melhorar a educação do país. Então, pensando em melhorar a educação do país, em aumentar os níveis de escolarização e tudo mais, você trazer o cinema pra realidade dessas crianças, ajudaria nisso. Faria o nosso país crescer. Tem a ver com o IDH. Entendeu? Mas é toda uma questão política, né? No fim das contas. Não existe nada neutro. Sempre tem um lado. E como a política tá do lado de quem não quer que as pessoas tenham conhecimento, eles não democratizam acesso ao cinema. E eu não tô nem falando de partido A, partido B, partido C, partido D, ou de presidente, vereador, governador, sei lá quem. Eu tô falando de um geral. Então, o país, ele só vai melhorar quando, dentre outras coisas, a educação melhorar. E uma das formas da educação melhorar é com que o acesso à cultura esteja melhor. Quando o acesso à cultura estiver melhor, a educação melhora também. Trazer o cinema pras escolas também, por exemplo. Sessões de cinema ou trazer os filmes pra escola. Criação de filmes, porque tem essa parte também da criação de filmes, né? E trazer tudo isso pra escola é uma forma muito legal também de democratizar o acesso. Eu cheguei a, como eu falei, eu cheguei a escrever um texto. Eu não vou ler ele inteiro pra vocês, mas eu vou ler só uns trechinhos. E eu achei legal que eu comecei com o título. Sétima arte, pra quem? Que tem exatamente a ver com tudo isso que eu falei. Tem uma parte que eu escrevo. Toda essa tecnologia de acesso à filmografia popular, traz a crença comum de que todos têm acesso, de fato, a esse tipo de consumo. Esse pensamento não leva em conta as inúmeras famílias carentes brasileiras, moradoras de comunidades, de assentamentos, de moradias governamentais, de classes menos favorecidas e que não lhes é comum chegar em casa e assistir ao canal TNT ou Netflix. São serviços caros e que uma pequena parte da população tem acesso. E aí, eu trago, por exemplo, são as classes mais altas as que têm acesso ao cinema e à televisão. Em contrapartida, a população pobre do país não tem lugares em que possa sofrer de cultura gratuita e de qualidade. A forma com que acessam a sétima arte é muitas vezes na escola e em instituições religiosas, quando isso ocorre. Muitos nunca foram ao cinema por falta de recursos financeiros, frisando aqui que o ir ao cinema não é só o ir ao cinema. Existe todo o imaginário popular que as grandes empresas do ramo e a população reforçam sobre assistir ao filme comendo pipoca com manteiga e tomando refrigerante. Itens que as famílias esperam poder ter e proporcionar aos seus filhos. O que já duplica e às vezes triplica o gasto, o valor gasto. E aí, eu coloco algumas alternativas, como o dia e o horário da sessão gratuita. E aí, eu coloquei aqui como custeadas pelas prefeituras, porque aí eu acho que é mais fácil de acontecer, porque eu acho que os cinemas não vão custear. Mas se as prefeituras custeassem uma sessão, assim, uma sessão por mês, sei lá. E aí, eu trago a questão que pra mim é fundamental, que é a gente só vai ter a democratização do acesso, de fato, quando a gente tiver políticas públicas que promovam o acesso direto a esses locais, a população. E pra isso, tem que ser investido em programas como os programas de Bolsa Família, os programas pra moradia, programas pra as pessoas terem saneamento básico, porque são coisas que estão antes do acesso ao cinema e que, se não forem resolvidas, essas pessoas nunca vão conseguir ter acesso ao cinema. E que é, de novo, o que essas pessoas querem, né? O que as classes mais altas, em geral, querem. Porque eles não querem o pobre, preto, favelado, junto com eles, nos ambientes que eles frequentam. Mas é direito dos caras frequentarem esses lugares.